A preta não carrega em pulo, pra que tanta coisa doutor, pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente, a vida estanca, o infarto te pega doutor e apaga essa banca A verdade é assim, quando o povo no alto retira a escada, mas fica por perto esperando sentada Mas cedo ou mais tarde ele acaba no chão, mas o outro boqueiro maior é o tombo do povo afinal Todo mundo é igual, quando a vida termina com a terra por cima e na horizontal Não fala poupa, não dá bom a ver, não dá arrepentido, pra que tanta coisa doutor, pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente, a vida estanca, o infarto te pega doutor e apaga essa banca A verdade é assim, quando o povo no alto retira a escada, mas fica por perto esperando sentada Mas cedo ou mais tarde ele acaba no chão, mas o outro boqueiro maior é o tombo do povo afinal Todo mundo é igual, quando a vida termina com a terra por cima e na horizontal Mas cedo ou mais tarde ele acaba no chão E aí Música Música E na horizontal Porque a rapa eu sigo e na horizontal Música 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 Música